Durante esses dias de investigação, o que nós podemos perceber através da análise das imagens coletadas na cena do crime, aliado a diversos depoimentos testemunhais, foi que na data do dia 9, o autor dos fatos, o agente penal, ele estava no churrasco do futebol. E lá nesse churrasco, que ele também comemorava, um churrasco de futebol que ele estava comemorando e de bebidas alcoólicas, lá ele tomou conhecimento de que estava havendo uma festa temática do Partido dos Trabalhadores, numa associação, num clube ali próximo. Ele tomou conhecimento disso através de uma outra testemunha que estava no churrasco. Essa testemunha tinha acesso às câmeras de monitoramento desse clube, onde a Vítica estava fazendo a sua festa. Essa testemunha, ela acessou as imagens porque ela tinha esse costume de acessar as imagens do clube, tendo em vista que o clube era num local afastado e eles prezavam pela segurança do clube. No momento em que essa testemunha, no churrasco do futebol, acessa as imagens, segundo os depoimentos testemunhais, o autor dos fatos está ali próximo e vê essas imagens da festa temática. Segundo essas testemunhas, no momento o autor não comenta nada, apenas pergunta onde está ocorrendo essa festa, ao que ele é avisado que essa festa temática está acontecendo na Arespa. E segundo as declarações, ele não comenta mais nada e continua, então, nesse churrasco. Ao sair desse churrasco, o autor, o policial penal, ele sai do churrasco acompanhado da mulher e de uma criança pequena e se dirige até a associação Arespa, onde estava ocorrendo a festa da vítima. Pelos depoimentos e pelas imagens, a gente analisa que ele chega em frente aonde está ocorrendo a festa. A vítima, então, simula algumas testemunhas que ele chega ouvindo uma música no carro referente à campanha do presidente Bolsonaro. A vítima, então, acaba saindo da festa para ver de quem era, estava ali, faz uma conversa, cumprimenta, faz um símbolo do V, assim, aparentemente do V. E se inicia, então, uma discussão, segundo as testemunhas, onde as partes falam palavras apoiando o Bolsonaro, contra o Lula, contra o Bolsonaro, a favor do Lula. As duas partes iniciam uma discussão sobre as suas ideologias e seus pensamentos políticos. Nesse momento, a vítima acaba pegando um punhado de terra que está ali no canteiro de entrada da associação e joga para o interior do carro do agente penal. Após isso, o agente penal, então, saca a arma e aponta, mostra a arma para a vítima, Marcelo. A esposa do agente penal, nesse momento, está muito nervosa, ela foi atingida pela terra, que o bebê também foi, ela está chorando, nervosa, pede para ele ir embora e o agente penal, o autor, vai embora, então, sai do local e vai para a sua casa. Segundo as minhas investigações, o agente penal teria dito para a esposa, isso não vai ficar assim, nós fomos humilhados, ele nos provocou, nos humilhou, eu vou retornar. A esposa pede, né, encaricidamente, que ele não retorne a essa discussão, não retorne para a associação, para a ESP, porém, o agente peritensear mesmo vai retornar. Segundo os relatos, nesse momento, as pessoas presentes ali na festa ficaram assustadas, viram que o autor estava armado, não sabiam se tratava de um policial penal. Então, a vítima vai até o veículo dela e pega a arma institucional dela e guarda na cintura, fica com a arma na cintura da festa. Outras pessoas ali da festa só vêm até a portaria do clube da ESP e pedem para o porteiro fechar o portão com medo de que o autor retorne. O autor retorna logo depois, o portão está fechado, porém, segundo as declarações das testemunhas, tenta ele mesmo abrir o portão, ele mesmo abre o portão, é interpelado pelo porteiro, pelo caseiro do clube, e o autor acaba falando para o caseiro, sai da frente, o problema não é com você e eu vou entrar. E acaba entrando dentro da associação. Nesse momento, o autor está sozinho, né, chega e estaciona de novo o carro ali na festa. Pessoas que estão ali na entrada da festa percebem a volta do veículo do autor, então correm para dentro da festa e avisam a vítima. Podemos ver pelas imagens que no momento que a vítima avisada, a vítima carrega a sua arma e coloca na cintura. O agente penal, o autor então chega e estaciona ali na frente, o guarda principal, a vítima, pega a sua arma na mão e começa a sair de trás do salão para a frente do salão, para a porta do salão, onde está o carro do autor. O autor então visualiza o guarda municipal, saca também a sua arma de fogo. Nisso, a esposa do guarda municipal, da vítima, tenta intervir, se coloca no meio, pede que parem, que abaixaram. E o que a gente vê na sequência das imagens e de acordo com o depoimento das testemunhas, é que tanto a vítima quanto o autor ficam por volta de três ou quatro segundos, um apontando a arma para o outro e ambos verbalizando, baixa a arma, baixa a arma. Isso fez o que as testemunhas dizem. O guarda municipal dizia que a polícia, baixa a arma. E o agente penitenciário dizia, baixa a arma você. Até que o agente penitenciário efetua ele, os primeiros disparos contra a vítima. Então, o agente penitenciário, o autor efetua esses disparos, a vítima começa a cair, o agente entra dentro da festa, efetua mais alguns disparos. E a vítima, em solo, começa a revidar esses disparos, atingindo também o agente penitenciário que cai ao chão. Ambos ficam feridos, caídos, o socorro é acionado. E esses são os relatos que nós conseguimos obter através dos depoimentos e das imagens. Analisando, então, o inquérito policial, a equipe aqui da Polícia Civil, chegou à conclusão que o agente penitenciário que se encontra internado em estado grave, ele está sedado hoje, segundo o boletimédio, que ele foi sedado novamente. Analisando esses dados, nós chegamos à conclusão, que vamos indiciar, indiciamos esse agente penal, o autor, pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe, e por causar perigo comum, por ele ter entrado na festa e ter causado perigo comum a outras pessoas que estavam ali no local. Tínhamos cerca de 8, 10 pessoas que ainda estavam presentes ali na festa e poderiam ter sido também atingidas pelos disparos. Uau!